Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas, certo? E eu trago a vocês aqui, Tex, A Volta de Mephisto Edição especial encadernada, lançada pelo Tramitos em 2018 Esse gibi aqui, depois desse longo inverno que a gente teve Devia ter sido parte do especial Halloween que eu estava preparando Mas por razões de força maior, eu não pude fazer os vídeos, certo? O especial Halloween, vou ficar devendo alguns vídeos Mas ao longo da semana eu vou completar E um deles é esse aqui, esse gibi, né? Cara, esse gibi aqui é um calhamaço de mais de 300 páginas Onde aqui a gente vai ver, em formato italiano, né? Como essa irmã de Mephisto, a Lili, né? E o marido dela, Boris, certo? Entra em contato com Mephisto através dessa reunião mística aí, ó Que eles foram participar Aí esse mago hindu, né? Ele entra em contato com Mephisto nos planos inferiores E começa aí uma verdadeira saga Pra trazer o mago bruxo de volta Cara, esse retorno aqui realmente é fantástico, né? É a melhor parte do gibi É metade do gibi é dedicado a isso, né? Aparece Tex, invariavelmente Aqui o xamã nuvem vermelha Alerta Tex da volta de Mephisto Mas o gibi, nessa parte, é mais focado mesmo no retorno Aqui a gente tem a visão que ele teve É bem legal, né? E aqui a gente tem o retorno de Mephisto, né? É a parte mais elaborada É a parte mais legal, mais interessante do gibi Com folga Por quê? Porque Mephisto vai entrar em contato com esse bruxo aí Mephisto tinha morrido, certo? A gente vai ficar sabendo Comido por ratos, certo? E ele vai entrar em contato com esse bruxo, né? E vai bolar um jeito de voltar Essa volta é o melhor do gibi, velho Certo? Depois disso O gibi, ele vai ter o Mephisto Arquitetando a vingança dele, certo? Contra Tex e seus pardes Ele rende alguns momentos de tensão Principalmente aqui ainda estou no retorno de Mephisto Aqui ele volta Já está azucilando o povo Com as diabrulhas dele, certo? Então a gente vai ver depois Na segunda parte da história O Mephisto bolando Uma trama de vingança Ele incorpora esse aqui Doutor Parker Certo? Para enganar Tex e seus pardes Essa parte aqui é mais xoxa Mais fraquinha, né? O plano não era essas coisas Certo? Mas rende ainda alguns momentos, né? De emoção e tensão Principalmente quando alguns pardes são capturados, né? O Kit Carson O Jack Tilly também É meio emocionante Ele escapando os capangas Mas no geral eu achei bem fraco O final da história, certo? Eu achei bem fraco Eu achei que uma história dessa Meio épica Merecia um negócio melhor Não ficou melhor, por exemplo Com o Maquero Retorno de Yama Que saiu em três edições do Tex Vou colocar o link na descrição Para vocês verem E saiu até em material encadernado Pela própria Mites Mas ainda assim É um excelente gibi esse aqui Um gibi muito bom, né? É muito difícil ter uma história ruim do Tex Eu digo xoxo Porque não corresponde a grandiosidade Eu achei do personagem, certo? Além de ter essa excepcional arte Do Claudio Villa Que o Claudio Villa aqui, meu irmão Ele está botando para o Gerardo Está uma verdadeira obra de arte Esse gibi Desenhado pelo Villa, certo? O Villa que é o capista das histórias do Tex, certo? Ele fez esse... Para fazer um gibi é raro Ele demora muito E esse gibi aqui demorou bem uns 20 anos Para ser concluído Tem um texto aqui O que tem aqui é um texto De extra Explicando como foi a saga Ao longo dos anos Para poder publicar esse gibi Porque a galera ficava sempre na expectativa Certo? Ficava sempre na expectativa, né? Lá por volta de 1994, 96 Falaram que tinha um texto antigo Do... Do... Galep, não Do... Do Bozelli Não, perdão Bozelli foi... Do Sérgio Bonelli Um texto antigo Dizendo como é que devia fazer Para fazer o retorno Eu acho que isso é pura barela Pura jogada de marketing Ainda assim é uma boa história Concordam, discordam Dê o que acharam nos comentários Se inscrevam no canal Apeçam por notificações Obrigado a todos E saudações